Eu vou fazer uma oração pra quem não tem mais coração Pra quem não sabe que na vida não se perde com razão Pra quem pagou todas as contas e não encontrou solução Solução só Solução para o soluço que no curso dessa vida Incomoda tanto quanto o tamanho da ferida Solução pra todo susto, custo de cada emoção Que flutua feito vaca sob a força do ferrão E some que nem fumaça, água seca sobre o chão E some que nem fumaça, água seca sobre o chão E ela me fez sinal, ela semou tua mão Ela me disse é mal, ela me disse não Me fez sinal, temou tua mão Ela me disse é mal, ela me disse não É que eu vou fazer uma oração pra quem não tem mais coração Pra quem não sabe que na vida não se perde com razão Pra quem pagou todas as contas e não encontrou solução Solução só Solução para o soluço que no curso dessa vida Incomoda tanto quanto o tamanho da ferida Solução pra todo susto, custo de cada emoção Que flutua feito vaca sob a força do ferrão E some que nem fumaça, água seca sobre o chão E some que nem fumaça, água seca sobre o chão E ela me fez sinal, ela semou tua mão Ela me disse é mal, ela me disse não Me fez sinal, cenou com a mão Ela me disse é mal, ela me disse não